Você sabia que você não precisa de uma bomba de amostragem pessoal pra coletar amostras de gases e vapores pra higiene ocupacional? Quer saber mais sobre isso? Acompanhe aqui esse vídeo comigo agora! Isso é tanto pra você que trabalha na área de higiene ocupacional que coleta amostras que não tem as bombas de amostragem pessoal, mas também pra você que tem a bomba de amostragem pessoal, mas quer buscar uma maneira mais eficaz, mais assertiva, mais produtiva de fazer amostragem de agentes químicos pra H.O. Nós estamos falando da nossa amostragem passiva. Meu Deus do céu, Leandro! O que é isso? A amostragem passiva é um tipo de amostragem que é sensacional. É o seguinte, você usa um dispositivo que é como um crachazinho. Pensa assim, sabe aquele dosímetro de radiação que muitos profissionais têm que usar pra medir a dose de radiação ionizante que ele tem? É tipo aquilo, só que pra agentes químicos. Olha só que legal! Esse aqui é um exemplo de um amostrador passivo VOC 575 da SKC. Ele serve pra amostragem de diversos agentes químicos e eu vou te contar ao longo desse vídeo aqui e pra quais você pode utilizar e como que você utiliza esse equipamento aqui e como você solicita esse equipamento. Então, é simples. E esse dispositivo aqui, ó, ele vem dentro de um saquinho, um ziplock simples. E aí, como que você faz a amostragem desse agente? É fácil demais. Veja como é que é super simples. Você simplesmente pega ele e coloca na zona respiratória do trabalhador. Simples assim. E agora, o que você vai fazer? Você vai só destampar ele. Olha, você pega aqui e faz assim, ó. Pronto! Começou a amostragem. Quer algo mais simples do que isso? E aqui já tá mostrando o que você tem que anotar na sua ficha de campo? Você tem que anotar o tempo de amostragem. Então, o horário que começa e o horário que termina. Então, isso daqui é uma ferramenta essencial. E ele pode ser utilizado somente para gases e vapores. Somente gases e vapores. Por causa do princípio de funcionamento. O princípio de funcionamento é chamado de difusão. E eu vou te explicar isso melhor aqui agora. Mas, antes de eu partir para a explicação técnica sobre isso. Eu quero te falar o seguinte. Você tá gostando desse conteúdo? Tá sendo legal? Então, deixa seu like aqui pra mim. Aperta esse joinha aí também. E comenta nesse vídeo se você já utilizou a amostragem passiva. Você já usou? Ou você tem receio sobre isso? E eu vou te explicar que você não precisa ter receio, não. Dá uma olhada como que esse negócio aqui é validado e como que ele funciona. Olha aqui. Então, essa é a forma que funciona um amostrador passivo. Você não precisa que uma bomba de amostragem succione o ar para ele passar no meio do amostrador. Então, esse processo que ocorre aqui é chamado de processo de difusão. Ou seja, as partículas do ar vão difundir aleatoriamente, de uma maneira contínua, para dentro do amostrador passivo. Então, as partículas movem-se daquela área que tem mais, que é o ar do ambiente, para a área que tem menos, que é a superfície do amostrador passivo. E isso ocorre numa taxa contínua, numa taxa fixa, que é chamada de taxa de difusão. E isso é validado. Os amostradores passivos são validados. Existem protocolos, tanto do NIOSH, das empresas que fazem. Então, amostrador passivo é uma amostragem, sim, confiável. Se isso é uma dúvida que você tem, isso aqui é ciência. Esses amostradores são passados por processos rigorosos de validação. As taxas de difusão podem ser tanto calculadas, como também obtidas empiricamente por testes de validação. E, inclusive, a OSHA e o NIOSH nos Estados Unidos aceitam esse tipo de amostragem. Então, esse processo aqui de captura dos agentes é conhecido, é reconhecido, é fantástico. Então, é uma forma de coletar que você ganha muita produtividade. E presta atenção aqui, por que você ganha muita produtividade com amostragem passiva? Porque é o seguinte, você não tem que ficar fazendo calibração de equipamento antes e depois. A chance de dar um problema, de uma bomba dar um problema ou alguma coisa é muito menor. Então, não preocupa com isso, não. Então, amostragem passiva, sim, pode ser muito utilizada e deve ser utilizada, ok? Lembrando que ela só funciona para gases e vapores por causa do princípio de funcionamento dela, que é difusão. Então, partículas tipo os fumos, poeiras, névoas, neblinas, não dá para a gente utilizar um amostrador passivo. Por quê? Porque não tem como essas partículas se difundirem e serem captadas lá. Mas aquela pergunta de um milhão de dólares, aposto que você quer saber. E aí, eu posso utilizar amostrador passivo para quais agentes? Quais agentes que eu posso utilizar amostrador passivo? Olha, existe uma gama gigantesca de agentes que podem ser amostrados. Desde os mais comuns, benzeno, tolueno, chileno, gasolina. Você pode utilizar para acetona, metiletilcetona. Os outros hidrocarbonetos aromáticos também, como cumeno, estireno, trimetilbenzeno. Vários outros hidrocarbonetos, como enexano, os hidrocarbonetos cíclicos, cicloxano e por aí vai. Existe uma lista muito grande de agentes. Então, vou ser sincero. Qual que é a regra que você tem que pensar? Ah, eu posso fazer a amostragem desse agente aqui num tubo de carvão ativo. Quase sempre você vai conseguir ter a amostragem desses agentes por meio de um amostrador passivo. Você quer saber mais quais agentes? Você quer ter essa certeza aqui de quais agentes podem ser analisados no amostrador passivo? Eu preparei uma lista junto com os meus parceiros da SKC, da Faster. Então, o Reinaldo Morelli, lá da Faster, que é representante da SKC no Brasil, ele me mandou uma lista. A gente preparou esse material para você, que vai estar disponível aqui para você baixar aqui embaixo. Então, tem uma lista aí com vários e vários e vários agentes que podem ser coletados nesse amostrador passivo aqui, o VOC 575 da SKC. Então, você pode baixar essa lista, ver quais os agentes, e aí você tem que verificar com o seu laboratório para saber se eles conseguem fazer a análise pelo método passivo dentro do laboratório deles. E aí, você deve estar se perguntando, como que eu consigo esses amostradores passivos? Olha, você tem dois caminhos. Você tem o caminho de pedir isso via o laboratório, ou também você pode entrar em contato com o pessoal lá da Faster e comprar esses amostradores passivos. Eles são descartáveis, usa-se só uma vez. Usou uma vez, descarta o amostrador passivo. Por quê? Porque uma vez que ele absorve, você vai fazer a análise e você vai precisar de um novo para fazer a análise, ok? Então, você vai descartar, mas você deve estar preocupado. Nossa, Leandro, mas aí vai sair muito mais caro. Você já parou para pensar qual é o custo de ter uma bomba? Uma bomba custa alguns mil reais. Você precisa de um calibrador de fluxo. Você precisa também de um calibrador de fluxo, que também custa algumas dezenas de milhares de reais. Você precisa manutenção, você precisa calibração desses dois equipamentos e tudo mais. Você já parou para pensar, botou essas continhas na ponta do lápis? E a questão de problemas durante a amostragem? Você já parou para pensar a facilidade que é essa amostragem aqui? Você já parou para pensar a produtividade que você ganha? Então, eu falo, eu, Leandro, toda vez que eu tenho a oportunidade de coletar uma amostragem com amostragem passivo, eu não tenho dúvidas. Eu coleto com amostragem passivo. Eu não escolho a bomba, não. Eu ganho em produtividade, eu ganho em facilidade, eu ganho em muito. Então, às vezes, esse custo que eu tenho na aquisição do amostragem, ele se dilui muito, muito mesmo no meu custo fixo e ali eu sou mais produtivo, tenho mais assertividades. Então, pense bem nisso, principalmente você que está querendo comprar equipamento aí. Lembre-se que para fazer amostragem de gases e vapores, a gente está falando de amostragem em baixa vazão. Então, você vai ter que ter uma bomba que opere em baixa vazão, você vai ter que ter um calibrador de fluxo para baixa vazão, tudo especificado para isso. Não é toda bomba de amostragem que você pode utilizar para baixa vazão. Ficou o recado aí? Entendeu como funciona? Então, amostragem passiva é sim confiável, ela aumenta a produtividade e é sensacional. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, deixa seu like aqui. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva agora, porque assim você recebe em primeira mão todos os conteúdos que a gente gera aqui para te ajudar a ficar 100% seguro na hora de avaliar qualquer risco químico para a higiene ocupacional. Então, clica nesse botãozinho vermelho que está aí embaixo, inscrever-se, ativa o sino, e eu espero te ver em um próximo vídeo. Um abraço e que você continue respirando bem por aí.